É, ele poderia ter batido o escanteio de forma correta, aí fizeram o zigue-zague, a bola saiu, é, tiro de meta para o Caxias. Torcedor em pé, pede o fim do jogo. Acaba o juiz. Bateu o seu fim de papo. Acabou. E o pessoal do Caxias corre pra cima da arbitragem, e a polícia também. Show, show gauchada. Tem que saber aprender a perder. Jogador do Caxias batendo palma pra arbitragem, tá logo um safanão nesses caras, ó. Sai gauchada. A gauchada tem que aprender a saber perder também, né, meu amigo? Jogadores do Caxias partem pra cima da arbitragem. Você acha que o juiz ia validar um gol do senhor sem consultar o tal do VAR? Tá aí, meu amigo, aí pra tu. É você que viu escolhambando o VAR. O importante disso, Guilherme, é que depois, o próprio dirigente que reclamou, o treinador, o jogador, vai lá, quando ele olhar o lance, quando ele perceber que tava tudo certo, ele vai ter que calar na consciência dele. Às vezes continua falando, vociferando por falar, mas a justiça prevaleceu, porque o VAR foi bem. A gente ficou vários dias sem dormir, e vou te falar, ali no banco ali, o cara não aguenta não, velho. Melhor tá dentro de campo ali, no jogo, porque ali fora é muita emoção. E agradecer, cara, o elenco todinho aí, a Deus principalmente, por a gente estar na final, e agora vamos brigar pelo título. É, o Ferrovião tá na final, hein. 1x0 o gol do Ciel é 57. O pessoal, a polícia continua protegendo a arbitragem, e os jogadores do Caxias vão lá, perto da polícia, e apontam o dedo. O juiz também, sem moral nessa história toda aí, viu. Ah, o juiz foi bem, Kio. Não, Lacerda, tô falando o seguinte, nesse final, todo mundo meteu a mão na cara da arbitragem. O que é que ele vai fazer, Kio? Vai brigar, hein? Sim, o juiz te expulsa, né, meu amigo? Meu amigo, Kio, né, acabou o problema, acabou o jogo, a polícia está aí. Antes, Lacerda, antes de acabar o jogo, na hora que o gol foi consignado, o pessoal do Caxias faltou tirar a roupa do Regra aqui. E o Regra é do Mato Grosso. Mas, Kio, também você precisa entender que há uma coisa na arbitragem, o árbitro não pode acabar o jogo. E o Tutuba tirou a roupa. O Tutuba tá nulo, Lacerda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Kio? O que é isso? Só de calzão. Vai ser preso. O Tutuba tirou a camisa. Vai ser preso. E tá mostrando a barbatana. Vai ser preso. Ainda bem que é a barbatana, né? O Tutuba vai ser preso. Atentado ao Pudu. Uim. Pegou, vieram e ganhou 1x0. O gol do Ciel. E eu vou dizer uma coisa a você. Quando o Ciel cabeceia a bola, ainda pega no Fernando e entra. Pra ser mais raivoso ainda o gol. Pra o pessoal do Caxias. Que negócio espetacular. Depois você analise o giro que o Ciel faz. E não fica em posição de impedimento. Foi sensacional. Isso aí vai pra os caras que estudam futebol. Sensacional e impressionante. Não, quinta e domingo pela programação, né? Não, pela programação tem quarta ou quinta e domingo. Vai ser resolvido depois. Não mara que seja quinta ou sei lá qual. Que dia for a gente vai. Bom, deixa eu ver se saiu renda do jogo. Ainda não. Por aqui o Alcides Neto. O Alcides, aquela... O que é que o... Na hora lá o goleiro Douglas... O que é que foi lá no goleiro Douglas, o Alcides? É, o atleta sentiu uma fisgada na altura do Vasco Medial da poxa direita. Vasco o quê? Vasco Medial da poxa direita. O que é isso aí? Aqui na terra. E daí o atleta não conseguia mais se movimentar de acordo com o que ele necessitava. E daí tivemos que retirá-lo do jogo e esperamos que do próximo ele volte a jogar. Traduzindo, isso é grave ou não? É uma situação que amanhã no exame que a gente vai fazer com ele de imagem é que vai constatar o grau da lesão. Aí a gente pode definir quantos dias ele vai ficar parado. Mas o teu olhômetro tá fora do jogo no final de semana? Tá fora do próximo jogo. Falou a voz da experiência. Alcides Neto. Taciso, dá uma palavrinha aqui comigo. Aqui com a pizza na mão, qual é o nome do filhão? Miguel, Miguel. Vai jogar bola? Claro, claro. Vai jogar, rapaz. Tem que ser melhor que o pai, né? E o jogo de hoje, Taciso? Jogo difícil. A gente sabia que ia ser difícil. É equipe muito qualificada do Caxias. Mas graças a Deus tivemos capacidade pra ganhar o jogo e chegar na final. Então, feliz por fazer isso. Graças a Deus. Olha o Taciso aqui com a pizza na mão e o filhão na outra. Filhão, Miguel. É o primeiro a deixar o vestiário do Ferroviário Atlético Clube. E volta a repetir, viu, Olacerta? O que falaram já no teu nome aqui na saída, nos degraus, aqui na chegada da arquibancada? Porque foi um negócio imediatista, hein, meu querido? Foi um negócio imediato. Eu fiquei naquele bate-papo preocupado, né, com se do lance. Eu não vi na hora do lance. Eu não darei porque eu vi o bandeiro subindo. O bastão não ia narrar de graça. Quando eu vi, eu disse, tá bom? Anulado, né? Aí, um minuto depois, disse, gol legal. E aí o arte demorou uma hora e meia, foi passar as linhas, as linhas, as linhas, as linhas, as linhas, as linhas. O Lacerda não precisou nem de linha, de coisa nenhuma. Matou a charada e acusou o gol legal, o gol do Ferroviário, o gol do acesso não. O gol do que pode ser o título, né? E se o Ferroviário empatar duas e ganhar nos pênaltis, leva, né? Agora, a todo respeito, a Ferroviária da cidade de Araraquara. Aliás, eu já estive em Araraquara há dois anos naquela final contra o Atlético. Eu estive lá e o Atlético ganhou nos pênaltis dentro de Araraquara. Foi 1x1 o jogo em Horizonte e lá, 0x0, e o Atlético classificou-se para a terceira divisão. Já foi rebaixada, é claro, mas na época classificou-se para a terceira divisão dentro da cidade de Araraquara. É uma cidade que a gente tem muitos amigos. A começar pelo grande Marquinhos, que é repórter da Rádio Cultura lá de Araraquara, que sempre nos dá um apoio sensacional quando vamos a Araraquara. Pois não. Eu estou ligado aqui no site da CBF porque na tabela que saiu quando foi afunilando a Série D, a decisão diz o seguinte, jogo de ida, quarta ou quinta, jogo de volta, sábado ou domingo. Aí vai depender de TV que vai transmitir aquela coisa toda, programação dos clubes, viagem e tudo. A CBF vai oficializar. O nosso amigo Luiz PM aqui está ligado. O Fábio Ranieri, corretor, também está na sintonia. José José, de Maraguato, perdão, não é? O trabalho, J. Lacerda, fora de série, é beleza pura. Tem mais o 99743-0620. O Fabrício Paiva, J. Lacerda, também está na sintonia. Beleza pura, tem mais. O 99743-0620. O José Solanier, Cajazeiras, aqui o Mar de Campos, o Pé Quente, está na Paraíba acompanhando a Associação. Tem mais aqui o Raul, de Messejana, também está ligado. 99743-0620. Grande Cajazeiras, também está na sintonia aqui. Grande Quilmara de Campos. Ainda aqui no 99743-0620, o Lima Linhas, na Parangaba. Parabéns a vocês, Associação, pela cobertura dos jogos do Ferrão. Júlio César Rego, Tauá, Ceará. E o Quilmara não abandona o Ferrão, viu? Vai estar em Araraquara e também transmitir o jogo de volta. É só conferir. Tem mais o 99743-0620. Um abraço, Lacerda, um abraço. Quilmara, Edmilson Almeida, Caninezinho, para todo o Brasil, acompanhando a Associação. Muito boa noite a todos. Aqui é o DJ de Natal, torcedor do América. Parabéns, Ferrão, por chegar à decisão aí da Série D do Brasileiro. Muito boa noite, amigos. Estão também na sintonia, Sousa Filho, Quilmara de Campos. Aqui é o Marcelo Bahia, Edson Queiroz. A CBF deveria marcar os jogos das finais para os próximos dois sábados, né? Jogadores estavam esgotados fisicamente. Também acho. Dizem que é torcedor, né? É uma escolha bastante. Tem mais o 997. Pois não, Quilmara? Eu também acho, estou concordando com você e com o torcedor. Dois sábados ou dois domingos e não. Eu já ouvi o Zuzum Zum por aqui, uma fonte que me merece a maior credibilidade, cravou quarta e sábado. Não sei ainda. Vamos aguardar. O Ivan Rodrigues, também é torcedor do Vozão, mas acompanhou o Marcelo Toceno pelo Ferroviário. Neto Nunes, Maraguai, Piaia Ferrão. Uma alegria só o Neto Nunes, que é um ouvinte aqui da casa há muito tempo. O torcedor Ferrendi do Ferroviário e Chiquinho do Manedoca, também está na sintonia. Quem foi hoje para o Jogador? Fazendo alusão aqui ao Jota Lacerda, né? Porque estava lá a dúvida se era gol ou se não era. E a torcida ansiosa, guardando lá, o Lacerda disse, o gol foi na gal. O torcedor vibrou mais do que quando o Atro apitou, para dizer que tinha sido gol. Tem mais aqui o Arthur Alves. Ô Mário, só um desvio. Na Maraponga. Pois é, vai lá aqui, o Mário. Saindo por aqui, o atleta desenhou. Sua palavra é importante. Joga ou não joga a primeira da final? É, eu peço para fazer o exame amanhã. Dependendo do exame, esperar aí o departamento médico para ver se pode liberar ou não. Mas eu creio que no segundo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo para me contar. É coxa ou o que é? É pubis. Ih, rapaz, valeu. Obrigado, Deizinho. Deizinho sentiu a região pubiana e é mais um que vai para o exame, né? Ah, mas é tanta gente do exame, né? É o Douglas Dias do exame. Deizinho saiu comigo e nem jogou lá, né? Mas o Deizinho aí, ele já vai fazer o exame para saber se ele está curado. Porque essa contusão de pubis é chata pra caramba. Para o torcedor entender. É aqui no pé da barriga, né? Essa região aqui embaixo do umbigo, né? Pubis, acima aqui da região genital. Da genital não. Em cima da região do órgão masculino. Então, é uma contusão por cansaço muscular. E depende muito de repouso. Então, agora, esse exame é para saber se esse período em que ele ficou de repouso aí serviu mesmo, se ele ficou curado ou não. É verdade. Não é chata essa contusão de pubis. É, e tem um torcedor que está com o radião no pé do ouvido aqui. Seu nome? Cícero. Cícero de Mônica, em que país, Cícero? Na Avenida Jantar, em 14h50. Está ouvindo a rádio Assunção desde cedo com o rádio de piso. E duas horas da tarde, chegou o corpo de gritar. Fora Ferrão e o mais matado de gente de coração, viu? E só ouve Assunção? E aí? Até aqui, direto, ó. Estou ouvindo aqui o radião. Onde chega faz zero. Obrigado, Cícero. E continua ouvindo Assunção? Obrigado. É impressionante. A repercussão, eu volto a apresar, o pessoal do ferroviário, a torcida lá que eu estava ali na tribuna de honra e na tribuna de imprensa, e eu, ávido, querendo saber uma resposta do doutor Lacerda, né? Que estava de olho no VAR e de olho em tudo, quando você gritou. O gol foi normal. A galera vibrou. Impressionante como foi a percussão do trabalho hoje da rádio Assunção nessa vitória do ferroviário pelo placar de 1x0, o gol do Ciel. Hoje também na renda, viu, Lacerda? Certo. Deixa eu só dar uma geral aqui, rapidamente. Vai, vai. O Ronald Pinheiro lá em Tianguá, vibrando muito também. O senhor do Fortaleza. O Robson Cardoso estava em casa com as filhas Maria Eduarda e Maria Helena, lá em Messejana. O nosso profissional Ivan Bezerra, torcendo muito. O ex-crack do Ceará Marques, torcendo muito. Nosso Francimar Miranda, lá do bairro Damas. O homem da Maria Maluca, que está se recuperando de uma cirurgia, bem graças a Deus. Vibrando também com o Ferrão. Adelano Brito é um policial militar de Itapiona. É amigo do Eiber Castro. Está lá em Pedra Branca, nos acompanhando, o Quilmer. E vibrou também com a classificação do Ferrão para o jogo final. O Chiquinho de Manendorca dizendo aqui que eu errei tudo. Não, Chiquinho. Eu errei dois. Eu acertei nos que interessa. Eu disse que iria dar ferrinha. Deu ferrinha. Aqui no Ceará, no Ferroviário e Caxias, eu deixei aberto. Porque viu como foi embaçado? Mas eu disse que ia dar um ao outro. Não disse empate e deu ferroviário. Agora eu errei. No Atlético Goianiense com Juventude, eu achava que poderia ser um empate. Deu 3x0 para o Atlético Goianiense. E esse jogo do CRB, eu vou ver depois que foi que houve. 6x0, se eu não me engano, o placar final sobre o Vitória. Eu vou ver depois que foi que houve. Mas eu preciso saber que isso é um clássico, viu? CRB e Vitória não é jogo molenga assim, não. Então é um jogo que aquele que está lá embaixo, de repente, ganha o jogo. Eu disse que daria Vitória e deu o CRB. Então eu errei nesses dois mesmo. Em que eu joguei aqui por fora. Ainda, Mário, só para terminar aqui. O Reginaldo Fonseca está entrando aqui também. Inclusive o Reginaldo Fonseca lembra que o pai dele, o baiano, que está no céu, foi zagueiro do Ferroviário em 1938. E está muito feliz. Reginaldo Fonseca lá no Montese. Valeu, Regi. Também nos acompanhando. Quem é mais? Oi. O Alisson Zagueiro está saindo por aqui. Que jogo, hein? Vocês vão matar o torcedor do coração, hein? O Zagueirão Alisson. Que adrenalina, né? Jogo de duas equipes que tem muita qualidade. O jogo de hoje, né? Golos anulados, oportunidades de ambas as equipes. Mas assim, muito feliz pela vitória novamente. E chegar a mais uma final. É sempre gratificante, né? Agora esperamos fazer um grande jogo nesses dois jogos. E conseguir esse título tão importante para nós, para o Ferroviário, para a torcida. Há tempo de ir em casa, dar um beijo na mulher e voltar e viajar amanhã, né? É complicado o mais ruim é isso daí, né? O cansaço também. Hoje mesmo era nítido um pouco de cansaço nosso pelas viagens que nós vêm fazendo nesses últimos jogos. Mas é superar, né? Como nós esperamos hoje. Vamos superar também no jogo de quarta, quinta-feira. Para conseguir esse acesso tão esperado. Esse acesso tão a esse título. Obrigado ao zagueirão Alisson, que passou por aqui. Está saindo mais um por aqui. O Douglas Dias vai conversar conosco para falar daquela saída. O maçoterapeuta Alcides Neto já cravou que ele não joga. Eu fui àquela história. O Alcides não é médico, mas é aquela história. É um rábula da medicina, né? Você entrevistou o Alcides e lembrou quando eu entrevistava o médico Rodrigo Vasco da Gama lá no Vitória. Que ele vinha com esse trabalho de medial, não sei o que, lateral. Eu ia dizer, ô Rodrigo, por favor, traduz aí. Traduz. Ninguém vai entender isso. Douglas Dias aqui comigo. Ô Douglas, e aquele lance que você se machucou, Rádio Associação, boa noite. Cara, sério, já é uma característica minha, né? Essas bolas eu já tentar não deixar sair e tudo. Já é característica. Infelizmente, ali naquele lance que eu corri, aí eu senti puxando na coxa. É cansaço, né, cara? Olha, eu acho que isso aí deve ser cansaço dessa viagem também que a gente teve aí. Quatro noites sem dormir direito. Isso vai acumulando, aí chegou ali e o músculo não aguentou. Aquela história, seja mais responsável pelos fazedores de tabela, o agretão final dando um espaço maior de uma semana, né? Isso, isso. A irresponsabilidade da CBF também aí, que estava marcada todo final de semana. E ele sabia que podia ter viagens longas na semifinal e final. E eles o que fizeram foi encurtar. E isso prejudica os atletas, tá entendendo, cara? Isso prejudica demais. E se você for ver isso que eu senti hoje, foi por causa desse encurtamento de data. Pela tua experiência, você tá fora ou joga? Cara, pela minha experiência, eu acho que eu volto pro segundo jogo, cara. Segundo jogo. Pra decisão. Pra decisão. Valeu. Obrigado. Esse aqui volta no jogo da final. Esse aqui volta. O Felipe Guedes tomou o terceiro amarelo lá. E eu te vi ali em cima, aflito. É melhor estar dentro de campo, hein, capitão? Com certeza, né? Rapaz, eu não tenho que matar o coração, né? Mas foi bom, graças a Deus, né? O time foi bem demais. E graças a Deus, todo mundo tá de parabéns pra praça final. Se Deus quiser, quarta, descansar nas perninhas. Quarta-feira, nós vamos em busca da vitória. Valeu. Felipe Guedes, esse volante, nota 10. E a volta do Felipe Guedes será importante, porque mesmo tendo jogado bem, o César Sampaio, o meio campo ficou desarrumado. Aliás, olha, César. Aqui. Aliás, parabéns pela raça, pela vontade. Saiu cansado, né, Rádio Assunção? Boa noite. Boa noite, boa noite. É isso aí. Eu ouviu, era isso, né? A gente tem que estar um dia no chão, com humildade. Sabia que era um jogo muito difícil, que era uma semifinal. E graças a Deus a gente foi bem e estamos na final. E eu vou te falar uma coisa, viu? Você encarnou a raça dessa camisa, a vontade dessa torcida. Boa noite. Você é aquela história, foi o Deus da raça. Lembrou Rondinelli na época do Flamengo? Com certeza. O meu estilo de jogo é esse. Às vezes não tem um ritmo de jogo, mas quando eu entro, eu vou lá e dou o meu máximo. Valeu. Obrigado, César. César Sampaio conversando no microfone da Assunção. E eu já disse para o presidente, viu, o Jota Lacerda? Quando o Ferrovese chegar a Série B, Sul-Americana, Libertadores, tomara que não terminem com isso. Porque aqui a gente conversa com todo mundo. Eu sempre digo, diferente de outros clubes, que é todo mundo escondido e não fala ninguém, né? Aqui é a história daquela coletiva engarrafada, que é horrorosa e cafona. É. Criaram isso para colocar os patrocinadores atrás, né? Anda com aquele troço lá, puxando para um lado e para o outro e bota atrás de quem for falar. E para o rádio não precisa, né? Porque o rádio não tem imagem. E poderia fazer o seguinte, a zona mista, meu amigo. Você põe uma cerca, a zona mista, os jogadores vão saindo. Claro, fala quem quiser. Fala quem quiser, exato. E a hora da coletiva contra ele, aí sim, entra a história do Banner, dos patrocinadores e perderia parará. Mas, aqui ninguém fala, né? Em Ceará e Fortaleza, os repórteres ficam todos desempregados, né? Ninguém fala. Aí houve aquela charopada do treinador atrás do Banner e só. Tomara que o ferroviário não vá por esse meio, com essa charopada cafona, né? Porque isso não existe. O torcedor quer ouvir. É bom para todo mundo. Por que que não quer ouvir o atleta e tirar uma dúvida ouvindo um atleta ao fim da partida, né? E nós mesmos, né? Queremos ouvir. Sempre. Aí é aquela história. Na semana você não ouve ninguém. Enquanto depois do jogo você não ouve ninguém. Nem Ceará, nem Fortaleza, né? Vem aquela charopada lá do treinador que fala trancado dentro da sala véia e só. É. Isso vai muito... Eu sempre questionei isso, né? Quem é mesmo? Quando o Rogério Santos chegou aqui, aí ficava tal, eu digo, quem é mesmo? É o treinador ou é a diretoria? Ou são os dois? É um ou é o outro? Mas ninguém nunca diz. Na verdade, um é cúmplice do outro. Mas aqui com... Ô, goleirão, vem cá, rapaz. Você entrou ali numa pesada... E aquela história, goleiro bom tem que ter sorte, as suas traves foram carimbadas, hein, Igor Rayá? É, graças a Deus, né? Como a gente sempre fala aqui, a honra e a glória do Senhor Jesus. É, infelizmente, o Douglas, o Douglas teve essa lesão. É, a gente espera que ele volte o mais rápido possível. Mas, mas glória a Deus por isso, é, glória a Deus porque eu tava preparado e pude ajudar. Mas é como eu sempre falo, a gente sempre fala aqui, não existe o eu aqui, nesse grupo. É sempre o nós. É, acho que o grupo inteiro tá de parabéns. É, o trabalho vem sendo feito, junto com o professor Tinho, junto com o professor Paulinho. Na sua comissão. E graças a Deus com o tudo. Então, eu fico feliz por ter ajudado. Mas é como eu falei, não existe o eu aqui. É, sempre o nós. E tá todo mundo de parabéns. E te prepara que é você, Domingo. Viu que o Douglas não joga, talvez, no jogo da volta. A gente torce pra que ele volte o mais rápido possível. É, hoje, o Douglas é um ídolo do ferramariário. É um amigo que eu tenho fora do campo. Não é só dentro de campo. A gente é amigo fora também. E eu torço muito pra que ele possa estar o mais rápido possível dentro de campo pra nos ajudar. E aquela bola no pé da traga que você pegou lá, segundo tempo? É como eu costumo brigar com os meninos, né? O goleiro bom tem que ter sorte, né? Graças a Deus, aquela bola bateu na trave e a gente pôde sair com a vitória. Valeu, obrigado. Igor Rayan, o goleiro que entrou aos 22 do primeiro tempo, porque o paredão Douglas Dias se machucou e sobou pra ele, né? A batata quente na mão dele. É aquela história. Goleiro bom tem que ter sorte, né? Foram duas bolas na trave e a que foi dentro ele pegou. O Rony Lobo tá saindo por aqui. Bora, Rony Lobo. Aquele abraço que era de Rony Lobo. Esse é um zagueirão também raçudo pra caramba. Hoje não entrou, mas sempre entra bem. O Brian tá saindo por aqui. Mais uma vez, lá em Caxias, eu até falei pro Comba, que você foi muito bem taticamente. E hoje, de novo, fechando aquele lado, o lado que o time do Caxias tá fazendo, do lado direito. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Sei que o Paulinho tem essa confiança, independente de quem comece jogando. Ele tem essa confiança e eu tô aqui pra ajudar o time. Ele sabe, pode contar comigo em qualquer momento. Agora na final. Agora na final, vamos buscar o título pra glória de Deus. Obrigado, Brian. lateral esquerdo do Ferroviário. Tem muita gente tirando foto com os atletas. Estamos aqui na porta do vestiário, fazendo a festa e conversando com os jogadores. Gabriel Martins. Esse é pão de bola. Esse é o corredor. É o Carioca da Gema. Ô, Gabriel. Ferroviário tá na final. Parabéns mais uma vez pelo empenho, pela vontade. Você que tá honrando essa camisa, a camisa do Ferroviário. É, tô tentando aproveitar da melhor maneira possível. Agora faltam dois jogos. E pode ser eu e meus dois últimos jogos aqui também. Então, tô tentando aproveitar da melhor maneira possível. E se Deus quiser consagrar com o título. Ou seja, a capital cearense entrou de uma vez por toda na tua vida com o Ferroviário cruzando o teu destino. Com certeza. Antes de ir pra cá, eu tinha jogado apenas uma vez. Foi contra o Ceará na base ainda. Jogava com o Fluminense. Lá no campo do Caucaia lá. E eu fiz um gol da vitória. Então, já ficou marcado já desde antes. E agora só tô consagrando ainda mais a cidade. Pensa em ficar ou o Fluminense te leva? É, eu não tô escutando nada ainda. Falei com o meu empresário pra dar uma segurada. E não falar nada por causa dos jogos, pra concentrar. Valeu, obrigado. Gabriel Martins. Esse é pão de bola, viu? Jogador que pertence ao Fluminense. Como nós já falamos. Quem paga os salários do Gabriel é o time do Fluminense. O Ferroviário paga apenas a moradia dele aqui na capital cearense. É um jogador que foi pra vitrine, né? O Ciel ainda não saiu. É o último sempre a sair. O Paulinho Cobaiar também não. O Vitinho tá saindo agora aqui. O garoto que veio do... Em casa. Ô, Vitinho, eu tava torcendo que você entrasse. Eu gosto muito do teu futebol desde o dia. Aquele dia que eu fui a Juazeira e vi você entrando. Você acabou com o Ferroviário lá, viu, Vitinho? Sim, é feliz por estar nesse grupo, um grupo bastante especial. Toda honra e glória seja dada a Deus, né? Queria ter entrado, mas o grupo todo tá de parabéns. Não só eu sou merecedor, mas esse grupo todo merecia. E quem entrar, quem começar, quem entrar no decorrer da partida, sempre vai estar preparado. É paraíba no dia? Sou de Campina Grande. Campina Grande, isso. Fica no ferroviário pra próxima temporada? Aí vamos deixar pra depois pensar. Tá legal. Valeu, Vitinho. Um abraço, valeu, garoto. Um abraço. O Gilmer. Oi. Vou falar em Paraíba. O professor Carlos Penha, professor da Universidade de Campina Grande, médico veterinário. Ele mora em Patos e torce pro Nacional. Como o Nacional saiu, ele passou a torcer pelo Ferrão, sobretudo pela amizade que tem com o mestre dele, professor Francisco Nunes. Estava vibrando todo o tempo aqui, tenso, e está vibrando com a passagem do Ferrão para a decisão da Série D. Obrigado ao professor Carlos Penha, lá na Paraíba. E o Maurição, Maurício Santos, já colocou à disposição o pôster do Ferrão, classificado para a finalíssima, e o gol, com a voz do Gilmer de Campos, lá no canal dele, no MRP. Legal. Ou seja, pelo menos, vis. Exato. Deixa eu conversar agora aqui. Obrigado ao Maurição. Tiaguinho, conversa aqui com a gente. Eu tive o prazer de viajar ao teu lado naquela viagem de Manaus. Era eu na janela, você no corredor e o Ciel. Você no meio e o Ciel no corredor. O Ferrão Bento está na final, graças a Deus, hein, Tiaguinho? Graças a Deus. Vem fazendo um trabalho bacana, sendo forte aqui dentro do nosso estádio. A gente conseguiu uma vitória magnífica hoje, nos últimos instantes do jogo. Graças a Deus a gente vem sendo feliz, tanto fora de casa quanto aqui. Aqui a gente vem mostrando a nossa força, a gente chega forte aí nessa final, para a gente conquistar esse título aí, ser vilão. Agora só com emoção, né? Porque o jogo passado com o Macão foi com emoção e hoje, pior ainda, torcedor do Ferrovia está testando o coração e vocês também. Sim, sim, está virando moda. Vou no finalzinho do jogo, para dar aquela emoção, para ser mais saboroso. Mas graças a Deus que tem dado certo aí, a gente vai continuar a nossa pegada aí. Valeu, Tiago. Um abraço, hein? Pensei que era Luiz PM falando. Pois é, o Tiaguinho, aliás, eu fui sentado do lado dele, eu ia na janela. Eu sou o Romário, então eu vou na janela. O Tiaguinho ia no meio, o Ciel no corredor, na viagem lá para Manaus. E o Tiaguinho ia caladão, o Ciel fazendo aquela brincadeira, né? Com o Rony Lobo ia no corredor do lado de lá. E a brincadeira, a resenha foi grande. Mas o Tiaguinho era concentrado, vendo um filme, Pererê e Parará e Pico de Pato. A gente continua aqui na porta do Mestiário. Daqui a pouco tem a coletiva com o técnico Paulinho Comaias. Tem mais galera aqui.